Cresce um encanto quando a vejo Bato forte o coração, menina dos meus olhos De desejo será imaginação Não quero saber se será por sempre ou não Só quero poder viver essa paixão Mamacita, até que era bonita Já parti muitos corações mas continuas evita Não sei como o fazes mas me deixas louco Só de saber que sonho contigo me torno de minhoco Tua montra é tentação que me faz soar És miragem no deserto que anseio por tocar Perco-me nas tuas curvas sem querer encontrar E quando vou para te beijar amor É hora de mudar Hey yeah oh yeah Continua dançando Hey yeah oh 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 Pois eu não quero mais acreditar Hey yeah oh yeah oh Continua dançando Não te vejo ovejosa Olha que não te vejo a dançar Calibras o meu sono bem do jeito O grande é a verdade é sempre que o tem migar Continua jogando as rodas viamente E o desejo permanece É duro de compreender Por que me fazes triste A verdade é que quando danças para mim E me sinto num paraíso Cara de menina Corpo de mulher Me deixa sem ar E quando vou para te beijar amor É hora de mudar Hey yeah oh yeah Continua dançando Hey yeah oh 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 E se eu não quero mais acreditar Hey yeah oh 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 Continua dançando E se eu não quero mais acreditar Hey yeah oh 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 Não te vejo ovejosa Olha que não te vejo a dançar Calibras o meu sono bem do jeito O grande é a verdade é sempre que tem migar Continua jogando as rodas viamente E o desejo permanece Sereste um encanto Quando a vejo Bato forte o coração Menina dos meus olhos Te desejo Será imaginação Não quero saber Se será para sempre ou não Só quero Poder Viver essa paixão Hey Hey приходida Viver Mandar Oh הזque Tentu and ihr Empatia Tenta 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 Tchau, tchau.